Boa tarde a todos e todas, assinantes e convidados. Eu sou o Fábio Zambelli, analista-chefe do Jota em São Paulo. Queria agradecê-los pela participação. Nós do Jota estamos realizando uma série de webinars com especialistas, integrantes dos três poderes e analistas para tratar das principais consequências da crise. O objetivo é estimular o debate e trazer olhares dos mais diversos setores. Tudo isso para dar a maior presidividade possível dentro do cenário turbulento que nós estamos enfrentando, ajudando o nosso público a tomar decisões melhores e reduzir riscos. Sempre no final da tarde, de segunda a sexta, faremos esse encontro com os senhores e senhoras. Os nossos convidados de hoje são o professor de Economia, José Roberto Mendonça de Barros, fundador da MB Associados, e o ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung, também formado em Economia. Só lembrando que os assinantes e convidados podem fazer perguntas pelo chat ou acionando o ícone da mãozinha na tela. O evento de hoje tem a transmissão simultânea ao vivo pelo canal de YouTube do Jota.info. Eu queria iniciar com o professor José Roberto. Muito obrigado pela presença, primeiramente. Eu gostaria que o senhor analisasse as medidas fiscais e monetárias já anunciadas pelo governo até aqui, se elas são suficientes e qual a sua expectativa quanto a velocidade de entrega e concretização desses resultados. Muito obrigado mais uma vez pela presença e uma boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Paulo. Um prazer estar aqui com vocês. Eu queria começar respondendo e lembrando que nós estamos vivendo uma coisa única e que é bem descrita por uma parada súbita. É um evento em que leva a uma parada súbita e pior desta vez, que é uma parada súbita de uma causa que até onde eu sei nunca aconteceu antes. Porque em economia e na experiência dos países, as paradas súbitas, como em 2008, normalmente estão associadas a uma crise bancária, a algum evento desta natureza. Eu estou naturalmente falando de tempos de paz. e como ocorreu em 2008 e em seguida. Aqui agora foi uma parada súbita pela expansão muito rápida internacional de um novo vírus, muito problemático e que causa medo em todas as pessoas. E muito rapidamente, dado que agora o mundo não viaja mais de navio, como na gripe espanhola, no início do século XX, mas viaja de avião, passou rapidamente da China para a Europa, da Europa para os Estados Unidos e chegou aqui no Brasil. E o que caracteriza essa parada súbita, como o nome diz, é que de repente as transações, fluxos financeiros, as relações comerciais, ela tende a meio que congelar e as consequências tendem a ser bastante graves do ponto de vista das empresas, do emprego, das finanças públicas e etc. Dado isso, e dado o fato de que, por ser uma coisa que nasceu de um problema sanitário, de um problema médico, além da incerteza natural na parada súbita, nós temos medo, medo nas pessoas, até pela característica desse vírus. E isso faz com que a incerteza se eleve ainda mais, exigindo inequivocamente uma intervenção pública de largo espectro e a mais rápida possível. Há uma concordância clara que, nessa altura, todos somos keynesianos. Não tem como escapar de uma política expansionista do gasto público, ousada e rápida, para que possa dar um suporte mínimo para que não haja o colapso de empresas, o colapso do emprego, e com consequências mais gerais para todo mundo. E, ao mesmo tempo, nas economias modernas, é indispensável uma ação rápida, também incisiva, dos bancos centrais, no sentido de prover liquidez, que é a característica da parada súbita, é que a liquidez, de repente, evapora. Nessas circunstâncias, como todas as empresas sabem, o caixa vira o rei, quem tem caixa tem futuro, quem não tem caixa não tem futuro, e é indispensável que a ação muito enérgica do Banco Central injete e promova liquidez, e que garanta, por vários mecanismos, inclusive regulatórios, que as condições financeiras não se deteriorem muito. e isso com uma certa demora, especialmente na parte do Executivo, o Banco Central foi muito mais ligeiro, houve a percepção da gravidade da situação e o início da montagem de ações em cinco áreas, todas elas indispensáveis, complementares, mas não necessariamente suficientes. a primeira e mais óbvia é uma expansão rápida e dramática nos gastos com o sistema de saúde e afins. É indispensável pela natureza dessa parada súbita que o sistema seja reforçado para dar conta de um aumento na demanda da população e dar conta de uma coisa muito complicada, que é que aqueles afetados por esse vírus muito provavelmente precisarão também de cuidados em unidades de terapia intensiva e UTIs. E nenhum sistema está preparado para, de repente, lidar com uma coisa desse tamanho, embora no caso do Brasil o número de leitos de UTI por 100 mil habitantes seja dos melhores do mundo, mas ainda assim isso pode ser insuficiente. Mas não é só no caso do hospital, do leito, é toda a questão de prevenção e todas as questões associadas à questão da saúde. E essa expansão de gastos tem que ser incisiva, tem que ser grande, não pode tardar, e esse é o primeiro item, a primeira área. A segunda área que o Fábio mencionou, Passan, é que é indispensável manter a logística e o abastecimento. Nós estamos falando de um país basicamente urbano, com grandes concentrações de população e que efetivamente tem que manter essa coisa funcionando. Isso é tão mais verdade, quanto mais na economia moderna o chamado Just in Time leva muitas organizações a trabalhar com estoques mínimos e nós vimos, no caso da China, com relação ao resto do mundo, que no plano internacional dessas cadeias longas de suprimento, o que pode acontecer quando há essa ruptura. Terceiro ponto, tão chave quanto os anteriores, é gastar e gastar muito, mas com inteligência, para proteger os mais vulneráveis. Falo aqui tanto dos pobres, quanto na característica dos mercados de trabalho modernos, e o Brasil não é diferente, de uma imensa proporção, quase 40 milhões de pessoas, dos chamados informais, em todos os tipos. E aqui nós temos os informais pobres, o que vende na esquina, e os informais modernos, consultores, trabalhos de equipe, assim sucessivamente, mas é um bocado de gente que está aqui. A quarto item é ações para dar um suporte, um chão para pequena e média empresa. Pelas razões óbvias que todo mundo sabe, pequena empresa, média empresa, assim como a maior parte das famílias, não tem fôlego para atravessar uma parada súbita, porque, de repente, o chão vai faltar. E, ao mesmo tempo, são essas empresas que respondem pelo grosso do emprego em qualquer lugar do mundo e aqui não é diferente. É, portanto, indispensável uma ação para essas empresas, mas, obviamente, com a característica de manutenção do emprego. E, finalmente, entra a parte do Banco Central, que são os programas e os regulamentos de garantir a liquidez. E aí tem um bocado de coisas, desde reduzir compressores, como o nosso Banco Central fez, até ser muito ativo na montagem de linhas de crédito, de facilitação de linhas de crédito para essas pequenas e médias empresas, como a coisa está para evitar a pior das condições. Eu diria que, em duas semanas, embora tardando mais do que devia, mas, com a colaboração do Congresso, o desenho dessas medidas está largamente feito, parte aprovado, mas a questão fundamental hoje, e isso talvez a gente possa discutir, é a entrega dessas medidas, a operacionalização dessas medidas. E eu falo isso porque a trajetória do atual executivo não é característica de muita eficiência na entrega dessas medidas. Isso é verdade para rigor todas as áreas, se quiserem pensar numa coisa, é só ver quantas privatizações não foram feitas proporcionalmente a quantas privatizações foram prometidas, quantas concessões andaram devagar relativamente a quantas concessões estão prometidas. Lembrar o fato que havia uma fila de mais de um milhão de pessoas no Bolsa Família, que se formou uma fila de muita gente no INSS, e agora é absolutamente crucial que essa entrega seja bastante rápida. entretanto, essa relativa demora, essas dificuldades que nós estamos vendo levam a uma situação muito difícil, que no primeiríssimo momento, isto é agora, esses dias, nas grandes aglomerações urbanas, evitar eventuais tragédias é algo que está muito mais dependente de movimentos de solidariedade, que felizmente cresceram muito, de pessoas, de organizações não governamentais e muito de empresas. Mas isso não é claramente, por maior e mais meritório que seja, não é suficiente para dar conta dessa demanda deste tamanho. Então, eu acho que a questão hoje, Fábio, que nós temos, a mais relevante é essa. Em que condições, qual será a rapidez que acabará sendo entregue e eu acho que a pressão é grande e acabará? Mas não pode levar dois meses, não pode levar dois meses e meio. E eu temo que a experiência prévia deste governo não seja muito educativa nessa direção. obrigado pela resposta. Eu queria, ainda, um pouco desse tema, nessa temática que o senhor encerrou aí, aproveitar a presença e a experiência do governador Artung para questioná-lo sobre um aspecto fundamental, a liderança no enfrentamento à crise, sobretudo no aspecto da articulação federativa, em relação entre a União com os estados e municípios. existe um vácuo evidente, inclusive porque o presidente está em permanente atrito com os governadores. Em que medida, governador, esse vácuo prejudica uma resposta mais consistente à pandemia, tanto no aspecto sanitário, quanto no aspecto econômico e social? muito boa tarde e obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, boa tarde, Fábio, boa tarde, Zé Roberto, boa tarde, todos os participantes e parabéns pela iniciativa. Já adianto. Eu acho que o Zé Roberto fez um apanhado longo, caracterizando a crise e de medidas que estão sendo implementadas no Brasil e da sua dificuldade operacional. Então, acho que tentando fazer um Twitter aqui com a fala do Zé, eu estou resumindo a sua abordagem. A bola vem para o meu pé com a avaliação do exercício de liderança nesse momento no país. Quer dizer, eu quero reforçar o que o Zé falou primeiro, colocando uma coisa que é óbvia, mas é importante. A nossa geração, as nossas gerações, vamos colocar no plural, as nossas gerações não conviveram com um momento como esse, com essa carga dramática na vida humana. É importante caracterizar isso. Recentemente, a gente conviveu com a crise. Tivemos que administrar Brumadinho, tivemos que administrar Mariana, tivemos que administrar greve da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, tivemos que administrar Apagão, quando a gente fala em Apagão, a gente lembra da figura do Pedro Parente, mas assim, eu estou citando esses casos, Fábio, para mostrar que nada se assemelha ao que nós estamos vivendo. Então, num momento como esse, você precisa de uma coisa que é insubstituível na vida humana, você precisa de um exercício de liderança, você precisa de norte, de coordenação. E, quer dizer, o poder central, o Zé estava falando desse belo movimento de solidariedade que a sociedade civil brasileira está fazendo, as empresas estão fazendo, mas isso não tem a escala, tem o valor, tem a agregação de valor que é importante, mas não tem a escala que o momento requer. Então, você precisa dos governos, você precisa do governo central nesse momento. E você, nesse momento, precisava do governo central conversando com o parlamento. Conversando com o parlamento por dois motivos, Fábio. Precisa fazer o que precisa e precisa negociar para que nada de errado seja feito nesse momento. Eu estou dizendo assim, precisa negociar as medidas que vão na direção que o Zé Roberto acabou de dizer, mas precisa negociar e dialogar para que não se vote matérias que possam, ao invés de ajudar, complicar um quadro já explosivo como esse que nós estamos lidando no mundo, no planeta e no Brasil. A liderança nesse momento precisava unificar a ação da União com os estados, com os municípios, até porque no Brasil nós temos o Sistema Único de Saúde, que é um sistema de gestão compartilhada da questão de saúde. é um arranjo federativo que a Constituição de 88 nos legou, mas evidentemente os níveis de governo precisam serem integrados no sentido da ação. Quer dizer, se eu tivesse que, de certa forma, dialogar com a fala do Zé Roberto, o Zé Roberto fala que o pior problema nesse momento nosso, o maior desafio é a operação. Eu digo que, junto com isso, o maior desafio que nós temos para fortalecer o SUS, para chegar na Bolsa Família, esse é até mais fácil, porque tem o Cade Único, para chegar na parte informal da sociedade, para chegar nos micros empresários e assim por diante. Quer dizer, você precisa de uma operação forte e, para isso, você precisa de uma coordenação e de um exercício de liderança. Crise Fábio tem enormes desafios, nós estamos vendo agora, mas crise carrega também ensinamentos e oportunidades, mas evidentemente que os ensinamentos eles só são percebidos se você tiver uma liderança ativa e as oportunidades da mesma forma. Crise também de tudo que a gente já viu no mundo, inclusive pensando na Segunda Guerra Mundial, porque nós estamos vivendo um outro tipo de guerra, mas é guerra. Crise passa e aí depende de como uma nação é liderada durante a crise para saber qual é o seu destino no pós-crise. Então, assim, eu acho que tem duas preocupações aqui na mesa para abrir essa conversa. Uma preocupação do Zé Roberto dessas medidas anunciadas, o tempo que elas vão ser operacionalizadas é uma preocupação justa e a preocupação que eu estou colocando. Quer dizer, já era para ter uma cara, uma fisionomia no país. Quando a gente pensa em Segunda Guerra Mundial, a gente pensa em Churchill, é uma liderança que convenceu o seu país em relação ao que estava acontecendo na Alemanha. no início o país não queria ouvi-lo e ele fez aquela máxima de água mole em pedra dura tanto bate até que ocura, mas esse é o papel do líder conversando com a sociedade e eu acho que esse é o maior vazio que nós temos hoje no país, correndo o risco de um desencontro que pode aprofundar efeitos negativos que já são brutais tanto do ponto de vista humano quanto do ponto de vista econômico, mas a falta de uma liderança organizando esse processo, discutindo, olhando no branco do olho da sociedade, conversando com o cidadão brasileiro para que ele entenda o que está se passando e por que a decisão A está sendo tomada, por que a decisão B não pode ser tomada, que ela não nos leva a um caminho seguro, quer dizer, esse é o grande vazio que nós temos hoje no país, as pessoas me perguntam se é possível que a sociedade civil supra isso, eu respondo com muita tranquilidade, não, a sociedade civil tem um grande papel hoje, tensionar as autoridades constituídas e aí eu falo de todas para que esse nível de articulação, de coordenação, de liderança se estabeleça no nosso país, quanto mais demorar, assim, mais nós vamos perder a oportunidade, sabe, de salvar uma vida, né, estruturando, por exemplo, uma retaguarda de leitos, pedindo aos nossos industriais, pedindo, quer dizer, nós tínhamos que ver a liderança pedindo aos nossos industriais para fabricarem respiradores, respiradores, a gente tinha que ver a liderança pedindo aos nossos industriais para fabricarem máscaras, tudo coisa que a base industrial do Brasil tem ampla capacidade de fazer, quer dizer, esses gestos estão vindo da própria sociedade, são importantes, são, agregam valor, agregam valor inestimável no momento de crise que a gente tem que, que a gente trabalhar, trabalhar com cooperação, com solidariedade, mas o que nós estamos precisando é de uma condução maior, e aí eu acho que o nosso papel cidadão é não aceitar briga política de nenhum ponto, quer dizer, qualquer rusga política a gente tem que correr dela igual o diabo corre da cruz e, na verdade, fazer um tensionamento cidadão para que as nossas autoridades maiores assumam a liderança e ajudem a conduzir o país nesse momento que eu volto a dizer é o maior desafio que as nossas gerações já encararam em todos, em toda, em toda a nossa trajetória, nada igual, né, e eu, e eu, se eu tiver que clamar por alguma coisa, eu vou repetir, é baixar a bola, o que eu chamo de baixar a bola? Qualquer rusga política, qualquer disputa política não tem valor algum, até porque nós não sabemos nem o que está sendo disputado, nós estamos disputando o poder no Brasil, qual o país? o que está sendo disputado, esse país depende, quer dizer, aí eu vou ser um pouco poético, quer dizer, o futuro depende do que estamos fazendo hoje e, sinceramente, hoje nós não estamos fazendo, nós não estamos fazendo o possível e nem o necessário, né, nós temos que estar fazendo o possível e subir o sarrafo e trabalhar o necessário, para isso nós precisamos mobilizar a nação na direção certa, conversar muito, exercer a liderança, coordenar muito, né, e ver cada ponto precisa ser um ponto de atenção no cuidado nessa crise, vamos, estamos sofrendo, estamos sofrendo, vamos sofrer mais, vamos sofrer mais, todos nós sabemos disso, porque nós vamos chegar no pico desse problema, é um problema que acaba, no pico também, não, porque só acaba quando nós tivermos vacina e aí precisamos de percorrer um ano e oito meses, um ano e seis meses, sei lá quanto tempo, quer dizer, então, nós precisamos muito de uma ação coordenada no nosso país, esse é o nosso maior desafio e eu volto a dizer, nós temos que tensionar nesse sentido, no intuito de ajudar o país a encontrar o seu caminho. Governador, muito obrigado, eu queria voltar para o professor José Roberto, ainda um pouco tangenciando esse tema, o senhor mencionou, governador, a necessidade de superação das divergências ideológicas, políticas, nesse momento, eu tenho citado o exemplo dos Estados Unidos, em que existe, existiu e existe uma diferença política muito acentuada entre o presidente Trump e o governador de Nova York, como, e de algumas semanas para cá, em razão das evidências, o diálogo entre o presidente e o governador deixou de ser ideológico para ser prático, um diálogo sobre suprimentos, sobre o número de respiradores, sobre o número de EPIs, equipamentos, sobre o número de leitos, isso ficou muito evidente, aqui nós estamos num passo atrás ainda, discutindo conceito, conceito de isolamento, etc. Se você me permitir, em tempo de guerra, é um tempo de união nacional, o que nós precisamos hoje é baixar a bola das disputas políticas, até porque não tem o que disputar num quadro dramático como esse, baixar a bola das disputas e procurar um caminho onde a união, os estados, os municípios, a sociedade civil possam coordenar ações que amorteçam o impacto, primeiro na saúde pública, que é gravíssimo e nós não vimos ainda o tamanho do problema, é só olhar a evolução dos Estados Unidos nos últimos dias, quer dizer, então nós precisamos amortecer na saúde pública, para isso nós precisamos ampliar nossa capacidade de atendimento e, além disso, nós precisamos cuidar de amortecer o impacto na economia pelo aspecto social, pelo que isso toca na vida dos nossos trabalhadores, da informalidade que chega a 40 milhões, como disse o Zé Roberto, 40 milhões de irmãos e irmãs nossos. Então, assim, a hora é uma hora de estarmos juntos, e aí as pessoas dizem, mas com essa pessoa, com esse líder, são os líderes que nós temos para tocar e enfrentar um desafio como esse. Então, por isso que eu falo, o nosso papel quanto sociedade civil é tensionar para que todo mundo sente, tenha uma união e a gente possa conduzir o Brasil no aspecto sanitário, no aspecto saúde e no aspecto econômico, para que a gente possa atravessar essa crise e ter perspectiva no pós-crise em termos de um país que tenha capacidade no pós-crise de oferecer oportunidade para os seus filhos. Professor, dentro desse aspecto, como é que o senhor avalia a reação das empresas nesse contexto de ausência ou de fragilidade de uma liderança nacional, como é que os setores estão se organizando tanto no aspecto da solidariedade, ou seja, do socorro das famílias, o aspecto social em torno das suas unidades de negócio, quanto no aspecto da mudança de paradigmas para melhorar a produtividade, para se posicionar para o momento de pandemia, do pico e também do pós-crise. Como é que o senhor está avaliando a reação das empresas de forma geral? Olha, até agora, vamos deixar o Zé falar um pouquinho. Não, vai lá, Paulo. Vai, vai. Eu acho que até agora não dá para perceber nenhuma tendência mais determinante. A gente tem um pouco de tudo. Você vê gente realmente exercendo uma cidadania e se movimentando arduamente para estimular ou contribuir para o provimento, seja de equipamentos, de máscaras, dos chamados respiradores e, de outro lado, mas ao mesmo tempo, de doações relativamente grandes para que organizações não governamentais possam organizar despachar ajuda alimentar, cestas básicas, mas ainda é uma coisa pouco ao acaso. Eu não vejo, desconheço qualquer liderança empresarial, qualquer organização empresarial que esteja avançando nessa direção de uma forma relevante, com uma exceção que os três grandes bancos se dispuseram junto com a Vale a bancar a importação num conjunto grande, muito grande, de testes rápidos para avaliar a doença, que é, incidentalmente, uma das grandes falhas aparentemente da resposta de saúde pública até agora. Do que a gente lê, do que a gente sabe, os países bem-sucedidos em lidar com essa ameaça, tipo a Coreia, agora aparentemente a Alemanha vai nessa direção, fizeram duas coisas ao mesmo tempo, fizeram quarentenas grandes e teste em massa, porque o teste em massa permite ir isolando aqueles que estão infectados e ir atrás e você vai cercando a disseminação da doença. nós estamos fazendo a primeira parte, mas praticamente não fizemos nada na segunda parte. Mas eu conheço poucos casos nisso. Na verdade, infelizmente, algumas associações empresariais estão mais preocupadas em organizar suas tradicionais demandas ao Tesouro Federal. E isso é realmente tudo o contrário do que está na fala do Paulo Artung. olhar para o meu pintal, o que eu preciso para me ajeitar e o que está acontecendo com a sociedade é relativamente pouco importante. Então, eu acho que nós temos algumas coisas muito interessantes acontecendo, mas está longe desta organização, dessa coisa mais organizada. O que eu olhando de fora, não sou analista político, então eu falo com algum cuidado, mas que eu acho que houve uma construção de uma governança pública através dos governadores e um pouco através dos prefeitos. Essa organização e esses grupos se aproximou do Congresso, se aproximou enfim do Judiciário e tenta se aproximar do Executivo com o sucesso relativo. Nós estamos quilômetros à distância de ter uma liderança que realmente ponha, até porque a Presidência da República insiste em se colocar contra a quarentena, quer que volte agora ao trabalho, quer exatamente tudo o contrário do que são as recomendações médicas, do que os países bem-sindidos estão fazendo e das mudanças. Nós estamos olhando aí no mundo, o Paulo mencionou o presidente Trump, a sua mudança é extraordinária, na Inglaterra houve uma mudança extraordinária e aqui a liderança brasileira fica hoje está andando numa direção absolutamente solitária e eu acho contra a construção desta liderança, dessa coisa do país como um todo. Eu acho que nós estamos tendo coisas acontecendo nessa direção e que são positivas, mas se a gente somar isso, se a gente somar a tradição muito modesta de entrega do governo federal, de execução, de capazes de execução do governo federal, eu confesso que eu fico preocupado se nós não estaremos perdendo um tempo enorme, porque o Brasil começou a fazer a quarentena mais cedo e talvez com eficiência menor do que aquela que deveria ser. E eu acho que o Paulo tem toda a razão, é a hora de você ter uma liderança realmente que ponha rumo, líder é isso. E eu partilho integralmente da percepção que nós estamos vivendo uma coisa muito grave, muito ameaçadora, não é exagerar à toa, é de verdade, inclusive porque ele está pegando o Brasil do ponto de vista econômico, ainda engatinhando, tentando sair da maior recessão da história e nós vamos cair agora nessa situação que vai gerar uma recessão completa que vai fazer que por mais que haja o Banco Central, as autoridades econômicas e tem empresas que não vão sobreviver e, portanto, nós temos mesmo uma dificuldade bastante grande. Do ponto de vista mais micro, aí, por outro lado, eu vejo que muitas empresas estão rapidamente aprendendo que coisas que vieram para ficar na área de governança das empresas, na área da tecnologia, na área da organização das empresas, onde o trabalho em casa vai ser uma coisa que vai fazer parte dos outros, aí eu acho que tem muita coisa sendo aprendizada, muita coisa que está sendo aprendida e que vai ter pela diante. nós temos também certos segmentos que estão resistindo bravamente. Vou puxar a brasa para aqui, para a nossa sardinha meio do palco, o agronegócio está operando quase que normalmente, com problemas pontuais, a logística está operando quase que normalmente. O sistema financeiro, graças aos avanços dos últimos anos, do home banking, do celular na mão de todo mundo, não teve parada nenhuma, não teve problema nenhum, ninguém precisou sair correndo para ir a uma agência bancária a fazer fila, coisa que há 20 anos atrás, a mesma situação, criaria um pandemônio no ponto de vista da vida das pessoas e das empresas. Então, nós temos áreas, mesmo na expansão, digamos, da política fiscal na área de saúde, a área de saúde demanda uma cadeia muito longa de fornecimento, desde produtos químicos, produtos mecânicos, demanda muita gente e assim sucessivamente. O e-commerce vai dar, não tenho mais dúvida, vamos sair dessa crise com o e-commerce tendo dado um salto enorme, é por isso que o comércio está contratando gente. Então, tem uma mudança muito grande que eu acho que no plano da empresa muita gente já está aprendendo isso, mas quando a gente sobe para o plano macro, nós voltamos ao começo da nossa conversa, nós temos uma situação incrivelmente difícil e uma resposta quer do ponto de vista de liderança, quer do ponto de vista de coordenação macro, talvez exceto na parte médica, na parte do Ministério da Saúde, muito aquém do necessário. E com isso, o que resulta é que podemos correr o risco de pagar um preço econômico muito maior do que precisaria e ainda assim ele vai ser grande se a gente não tivesse tido essas dificuldades. Governador, só eu queria tratar de um tema específico com o senhor, acho que o senhor pode colaborar bastante com esse nosso debate num aspecto que foi tratado pelo professor José Roberto, que é a questão do protagonismo dos governadores. Você tem ali o que nós falamos sobre o aspecto da dificuldade de uma liderança nacional, de uma convergência, dos governadores que estavam com muita dificuldade para cumprir as suas metas fiscais, para organizar os estados, de repente tiveram que virar a chavinha ali, foi uma mudança de mindset meio de afogadilho para montar hospital de campanha, para gastar, investir em saúde, para, enfim, acolher esses pacientes que vão ficar em estado grave, que vão precisar de uma UTI, que vão precisar de leito, e de repente eles, de uma forma meio que natural, não foi uma coisa aparentemente preconcebida, se organizaram inclusive para em algum momento contrariar orientações que vinham dessa liderança que está fragilizada. Eu queria saber, é difícil falar em tese, mas uma experiência que o senhor teve à frente de um estado importante, como é que funciona para o governador, o senhor enfrentou crises também difíceis, como o senhor já mencionou, a crise da segurança pública que foi muito aguda, desde que ela tenha proporções diferentes, mas como é que funciona para o governador que está fazendo o seu dever de casa, planejando o seu mandato para tocar uma agenda de responsabilidade fiscal, de colocar as contas em dia, de pagar o servidor, de prestar serviço de melhor qualidade, de repente ele tem que virar completamente do avesso para atender uma demanda de emergência. Dá para agir de uma forma coordenada com outros entes da federação, ou realmente ali funciona muito mais o instinto para garantir que o seu paciente da sua rede seja atendido minimamente ali. Como é que funciona? Como é que o governante lida com um desafio desse tamanho? Olha, Fábio, eu vou falar um pouquinho dessa pergunta e entrar um pouquinho na pergunta anterior tudo muito rapidamente. Você ter uma coordenação dos governadores no nosso país, isso é positivo? É extremamente positivo, eu tenho dito isso. mas evidentemente que essa coordenação não substitui, e eu queria falar isso com muita clareza, a ação do Poder Central, do governo federal. Ela é muito boa se ela, inclusive, estiver coordenada com a ação federal. Quer dizer, é só lembrar que as políticas de renda, de emprego em algum momento na frente, elas vão depender muito do governo central. Se os governos subnacionais tentarem substituir o ente nacional, eles vão dar com os burros na água do ponto de vista administrativo e do ponto de vista fiscal. Estou falando uma coisa muito importante de alguém que já administrou governo subnacional quatro vezes. fui prefeito uma vez, governador três vezes. Então, assim, essa ação é complementar. Quando você trata do SUS, é importante, porque é um arranjo federativo, onde você tem o fundo nacional, você tem o fundo estadual, você tem os fundos municipais. Mas vou voltar a dizer, quem vai socorrer o trabalhador que é da informalidade é o governo central e os governos estaduais, os governos subnacionais, eu vou colocar os municipais também, eles não têm. E, se tentar dar um passo maior que a perna, isso vai desorganizar ainda mais essa esfera de governo no nosso país. Então, eu parabenizo, mas, volto a dizer, nós precisamos construir uma unidade em torno do exercício da liderança e da coordenação no nosso país. A pergunta anterior é se tem empresas conseguindo dar passos importantes. Tem, tem muitas empresas que levantaram a cabeça, estão olhando os seus negócios, estão olhando como também fazer responsabilidade social durante a crise, cuidar bem dos seus colaboradores nesse momento e tem, evidentemente, que é uma tradição brasileira, segmentos empresariais tentando tirar vantagem dessa crise, como sempre nós assistimos em todas as crises na história do Brasil. Por isso que é importante a liderança. A liderança vai separar a oportunidade que tem na crise da gente crescer, da gente encontrar caminhos, da gente amortecer o impacto humano, o impacto econômico, o impacto social dos gestos de oportunismo durante a crise, que, infelizmente, nós somos sociedade humana, a gente convive o tempo inteiro, mas tem atos muito bonitos sendo praticados por empresas de diversos setores, Brasil, 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 Brasil afora. Quero terminar, Fábio, mostrando dois exemplos de liderança, são diferentes. A Angela Merkel, trabalhando colada com avaliação de especialistas, de cientistas, acertou a mão na condução desde o início. Tem sido um belo exemplo de liderança planetária nesse momento de um certo vazio de liderança no mundo também. O Trump começou com negações, com negacionismo, e ele, acompanhando os dados dos Estados Unidos, mudou de posição. Eu acho que... Estou mostrando dois exemplos de líderes, um que se posicionou bem desde o início e um que se reposicionou. Eu acho que esse é o papel da liderança. Mesmo quando ela erra, ter a capacidade de refletir com calma e fazer um realinhamento da sua posição. Porque o que está em jogo, eu vou voltar a dizer, e eu tenho um treinamento de vida, eu disputei oito eleições na minha vida, fui eleito as oito vezes que disputei eleições, quer dizer, o que está em jogo não é disputa de poder no Brasil. quem gastar um centímetro de energia para isso, está jogando energia boa numa hora, quem precisa de energia boa em coisa inútil. O que está em jogo é como é que a gente lidera o nosso país para atravessar da melhor maneira que for possível, com menor impacto nas vidas humanas, com menor impacto no emprego, na economia, como é que a gente atravessa, sabe, na crise mais grave que as nossas gerações já vivenciou, já conviveu. Então, esse é que é o desafio e volto a dizer, pela segunda vez, se eu puder pedir alguma coisa, é a gente baixar a bola e unir o país. Nós estamos precisando de um grande movimento de união nacional. unir o país, sabe, governo federal, governos estaduais, governos municipais, empresários, trabalhadores, sociedade civil de uma maneira geral para que a gente faça essa travessia e possa chegar no pós-crise com tração necessária para que o país volte a progredir, crescer e volte a ser um provedor de oportunidades, principalmente para os nossos jovens. Professor Zé Roberto, eu gostaria de ouvi-lo sobre, na sua opinião, quais são os valores, tanto isso vale para as empresas como para os poderes públicos, que o senhor acredita que vão se consolidar nesse período de travessia e de superação, aí já falando um pouco do pós-crise, os valores ali do dia a dia das empresas, do poder público, que tipo de aprendizado que dá para tirar desse momento agudo e na sua avaliação como é que mudança, que tipo de mudança a gente pode esperar na conduta, tanto do mundo corporativo quanto dos gestores públicos? É uma pergunta tão boa quanto difícil de responder. Acho que, sem querer botar ordem de importância, eu acho que um valor que vai sair dessa experiência, especialmente nas grandes cidades, é o valor do localismo, da presença, da importância das pequenas comunidades, enfim, das coisas que nós temos nessa direção. Isso certamente vai valer para os funcionários das empresas, vai valer para as organizações, vai valer para a sociedade, deveria valer para o governo, e vai mudar também o consumidor, a forma de olhar as coisas e, eventualmente, de valorar certas coisas. Então, eu diria que esses conceitos de olhar a solidariedade, a coisa local, etc., acho que vem para ficar mesmo nessa direção. nessa direção. A segunda coisa que vai acontecer é que nós vamos empurrar, com certeza, mudanças tecnológicas com impacto na vida das empresas, das pessoas. Um exemplo muito singelo, o comércio eletrônico, a combinação do comércio eletrônico com o comércio físico. quem está preparado para isso vai passar melhor esse período do que quem não está preparado para isso. E que coloca também uma terceira coisa que vai bater para todo mundo, que é a questão da tecnologia. O mundo tem uma revolução tecnológica muito aguda em andamento e algumas dessas tendências tenderão a se consolidar. Quarta coisa que vai ser importante é a pergunta ligada às cadeias de produção. Então, nós temos 30 anos de internacionalizar, fracionar, especializar as cadeias de produção e, de repente, se você olhar essa crise, não só do ponto de vista do Brasil, de onde ela começou, como ela varreu o mundo, está colocando uma pergunta substancial. Essa lógica de produzir qualquer coisa onde for mais barato e depois você faz as ligações, será que ela não vai sair algo prejudicado nesse conjunto? Eu acredito que isso possa ser. E a última coisa é bem para as empresas, eu acho que tem um desafio de como trabalhar juntos. No que eu converso com as empresas foi, de repente, ninguém estava preparado para isso, de repente, você pegar toda a administração média e alta da empresa, cada um vai para a sua casa e tem que começar a desempenhar juntos. Isso é uma coisa difícil, é uma coisa desconhecida, nós vamos ter um pouco de todos os casos, quem construiu coisas boas, quem não construiu, o que significa que, e essa última observação que eu faria do ponto de vista das empresas, é que a governança vai se alterar. Eu espero que se altere para melhor. Cada vez mais, é claro, governança não é uma conversa de economista desocupado, governança é o que define, entre outras coisas, as empresas bem-sucedidas. E governança não é só olhar para dentro da empresa, é para olhar no relacionamento da empresa com o seu entorno, no local onde ela está trabalhando, com relação ao meio ambiente, com relação ao clima, com relação a todas essas coisas, isso eu acho que vai ser uma mudança bastante grande e que eu espero que resulte em companhias mais ágeis, ao mesmo tempo flexíveis, mais apegadas a valores e a olhar mais o longo prazo e não só a maximização do balanço trimestral. Eu acho que isso que já está andando, não é que começou agora, mas vai tomar uma, no meio dessa crise que é global e que é ruim para todo mundo, acho que vai sofrer um impacto que vai ser enorme, portanto, mudarão pessoas, mudarão empresas e eu espero que mude governos também. Obrigado, professor. Governador, uma questão que é muito cara aqui ao Jota é a questão da segurança jurídica e nós temos observado que em momentos de crise e é natural que isso aconteça, o legislador se sente pressionado a produzir, enfim, a apresentar propostas, enfim, surgem ali no ambiente, mais no ambiente agora de televotações, ambiente remoto, ideias e projetos das mais diversas, mais diversos matizes, todos os dias sobrecarregando até a pauta do Congresso, alguns deles mais exóticos, outros mais em consonância com a realidade, mas eu queria ouvi-lo sobre a tua avaliação sobre esse cenário de abrupta produção legislativa ascendente para dar vazão ali às cobranças dos eleitores para os parlamentares e como equacionar essa produção agora muito expressiva do Congresso com alguns marcos ali que não abalem ainda mais a segurança jurídica e a previsibilidade num país que já é marcado pela imprevisibilidade como o nosso. Olha, nós estamos numa quadra extremamente complexa, complexa, nós estamos no início de um ano que tem eleições municipais marcadas, e nós estamos com um conjunto de líderes que, pela legislação brasileira, têm a possibilidade de buscar a reeleição nas funções que estão exercendo. Quer dizer, se esses atos presidirem a atuação, nós vamos agravar essa crise monumental que nós já estamos dentro dela. Vou dar um exemplo prático. Os prefeitos, na ânsia de mostrar serviço para os seus eleitores, começaram a fechar estradas. Então, deu muito trabalho, inclusive um trabalho que contou com a articulação do ministro Tarcísio, deu muito trabalho mostrar que, na verdade, essas estradas que estavam sendo fechadas para o tráfico, eram por aonde iam passar o alimento que ia chegar nas gôndolas dos supermercados, é por aonde iam passar os remédios que iam chegar nas farmácias, ou seja, parte daquilo que é essencial num momento como esse. Então, por que eu estou contando um caso como esse? Para desmerecer o poder municipal? Não, eu já fui prefeito e eu não vou desmerecer uma função que eu já exerci. Mas, para mostrar e tentar debater que nós precisamos ter muita calma agora, a melhor atitude nesse momento é não tomar decisões sem a boa técnica, sem a ciência do nosso lado. Isso é que é importante. Não adianta a gente produzir duas, três leis do dia para a noite interferindo em contratos que foram celebrados entre partes no nosso país. Isso não vai ajudar. Nós vamos destruir relações, ampliar, amplificar a insegurança que nós já temos nos investidores locais e internacionais em relação ao nosso país. Quer dizer, não é em cima da perna que nós vamos discutir a questão fiscal nesse momento. Instituir, por exemplo, do dia para a noite empréstimo compulsório em cima de empresas, isso eu vou olhar no branco do olho de quem está nos acompanhando. Isso não ajuda. Se tem um sentido claro, isso atrapalha. por isso é que eu tenciono democraticamente, civilizadamente, por uma coordenação nacional, por um exercício de liderança, por diálogo entre o Executivo Nacional, o Judiciário, as duas casas do Congresso Nacional, por diálogo com a sociedade, com os governadores, com os prefeitos, porque é com uma boa técnica agora, estudando as coisas, no detalhe, trazendo gente que tem conhecimento profundo, para saber as consequências de cada medida que nós vamos tomar e que nós precisamos agir. O emergencial é isso, é pegar a fila do Bolsa Família e colocar para dentro, é instituir e colocar para rodar o programa que chega aos informais, quer dizer, é levar o dinheiro para o Sistema Único de Saúde para poder ampliar o número de respiradores. Aliás, inclusive, é fazer um apelo ao empresariado brasileiro para que as empresas que tenham competência técnica para isso possam produzir respiradores. É fazer um apelo ao empresariado brasileiro que queira ajudar para que eles possam inserir nesse programa de comprar testes que nós já começamos para que a gente teste mais para deixar nessa pandemia o Brasil de ser uma nave voando sem instrumento. Nós somos literalmente uma nave voando sem instrumento. Nós só vamos ter instrumento para voar se a gente testar, 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 testar. Para isso, nós precisamos da ajuda de todos. Então, assim, volto a dizer, nós precisamos de foco, nós precisamos de clareza no que precisa ser feito, nós precisamos ter especialistas do nosso lado, não adianta sair atirando para tudo quanto é lado. isso, muitas vezes, ao contrário do que se pensa, pode agravar a crise que nós estamos vivendo. Então, eu faço aqui um apelo ao Congresso Nacional, onde eu tenho grandes amigos, vamos ter muita parcimônia na produção legislativa, vamos produzir aquilo que realmente faça sentido nesse momento emergencial para que a gente possa dialogar com a necessidade de atravessar essa crise da melhor forma possível, amortecendo o impacto humano, econômico, social, da maneira melhor que a gente possa fazer e não sair por aí tentando produzir aquilo que não é solução, aquilo que acaba virando agravamento da crise que nós estamos vivendo, no presente e principalmente lá na frente, quando a gente for pensar no pós-crise, numa retomada do nosso país. Vamos aqui caminhar para as considerações finais. Quando o debate é rico e tem um conteúdo robusto, o tempo passa rápido. Só queria fazer uma pergunta, algumas perguntas que foram feitas por assinantes já foram superadas no transcorrer do debate, foram respondidas, mas uma delas é muito pontual aqui para o governador, é um assinante que não se identifica, ele pergunta, como o senhor vê a proposta de fusão do gasto mínimo constitucional em saúde mais educação, constante da PEC e do Pacto Federativo, se essa proposta ajudaria a minimizar a proximicalidade do gasto público e tem possibilidade de avançar no Congresso? A minha posição eu expressei um dia depois que a PEC chegou no Congresso num artigo que foi publicado na Folha de São Paulo. eu sou a favor da unificação do gasto por experiência própria, não é tese de quem acompanha de fora, quer dizer, o último governo que eu liderei no Espírito Santo, o gasto de saúde superou todas as outras atividades de governo, isso na execução orçamentária, por uma razão simples, nós estamos envelhecendo, você está construindo no país uma outra estrutura e, consequentemente, a demanda por serviços de saúde já vem nos últimos quatro, cinco, seis anos em função dessa mudança demográfica explosiva. Então, eu sou a favor, acho que nós precisamos agora concentrar nisso que o José Roberto falou, concentrar na operação dessas medidas, concentrar no apoio emergencial aos brasileiros que perderam a sua renda, que estão aí nas favelas brasileiras em situação precaríssima de vida, quer dizer, nós precisamos evoluir no emergencial, para isso nós temos que aumentar o gasto público, para isso nós vamos aumentar o endividamento do país, é bom que todos saibam a origem desse dinheiro, quer dizer, nós só vamos ter dinheiro para fazer, nós só estamos tendo dinheiro para fazer essas medidas ampliando o endividamento, então, em algum momento, evidentemente, nós teremos que discutir como que a gente equilibra esse processo e nós não vamos fugir desse debate, o país vai ter que combinar essa agenda emergencial com uma agenda que dê base para que a gente saia da crise, viva um pós-crise em condição de crescer de maneira sustentável que é o desejo e o sonho de todos os brasileiros e brasileiras. Professor José Roberto, eu queria agradecer muito a presença do senhor, a colaboração com o nosso debate e abrir aí o espaço para as suas considerações finais, por favor. Bom, eu que agradeço, Fábio, a possibilidade de participar, sou admirador do Paulo Artung, conhecemos de muito tempo e foi uma experiência bastante boa. Só terminar dizendo que nós só daremos conta, eu acho, da profundidade do que está acontecendo depois que passar, por mais que nós estamos vivendo um momento realmente histórico no sentido de inusitado, de grave, que está exigindo, como o Paulo colocou, o melhor de todos nós, mas também exige uma liderança de boa qualidade. E vamos ver quanto tempo demora para a gente sair dessa emergência e como nós temos que recomeçar essa longa trajetória de reaprender a crescer. E aí, Fábio? Governador, gostaria de agradecer muito a sua presença e deixar aí o espaço para as suas considerações finais. Olha, Fábio, muito obrigado pela oportunidade de estar junto com um dos economistas mais competentes do nosso país, que é o José Roberto Mendoza de Barros. Eu queria fazer duas observações finais. Primeiro, que a crise já está produzindo elementos positivos também. Acho que um dos elementos positivos é o fortalecimento da ciência na vida humana. Tudo o que se fez nesses últimos anos foi no sentido de um certo rebaixamento da ciência, do conhecimento científico, que é fundamental para a nossa convivência com os nossos desafios, nós humanos. Então, eu acho que esse é um ponto que eu acho que já pode ser colocado como um valor nesse momento que nós estamos vivendo. Um outro movimento, eu acho que ele vem se fortalecendo. Ele tinha, como a sanfona, ele tinha fechado, enfraquecido e ele agora vem abrindo, que é o multilateralismo, que é a visão de solidariedade no mundo, de cooperação no mundo. Eu acho que essas duas tendências já começam a apontar. Mas eu acho que o nosso desafio é conviver com essa crise, conviver equipando o país para diminuir a perda de vidas humanas de irmãos e irmãs nossas. Esse é o nosso desafio. E nesse desafio eu queria deixar aqui uma sugestão para os empresários que nos acompanham, nos ouvem. Eu acho que os empresários podem contribuir com duas coisas. Muitos já estão contribuindo. Uma é ampliar a nossa capacidade de testar a doença. Isso é muito importante. De tudo que nós aprendemos com os outros países no mundo, quem testou, testou, e continua testando, está conseguindo administrar melhor a pandemia. A segunda ajuda que eu acho que os empresários que têm indústrias compatíveis podem dar é na fabricação de novos respiradores. Nós precisamos ampliar nossa capacidade. Os leitos de retaguarda precisam crescer no país porque nós vamos ainda na direção de um pico de epidemia e nós precisamos ajudar a preparar o país para esse enorme desafio. No mais, me coloco à disposição de vocês e, Fábio, parabéns aí por essa iniciativa que vocês estão fazendo de debater e aprofundar um conhecimento sobre uma crise tão complexa e desafiadora como essa que nós estamos dentro dela. Muito obrigado. Muito obrigado, governador. Novamente, obrigado ao professor José Roberto pela presença. Queria também agradecer os assinantes e convidados pela audiência e pela participação. Lembrando que amanhã, às 17 horas, nós retornaremos com mais um webinar. Dessa vez, o convidado será o secretário nacional do consumidor, Luciano Tim. Muito obrigado e uma boa noite.